Música Ei, meu nome é Vitor e tenho 8 anos e vou fazer a aula do senhor Ei, eu sou a Ariadna, eu tenho 8 anos e vou fazer a aula de Paraná Oi gente, eu sou a Manu, tenho 6 anos e vou fazer a aula de Paraná hoje, só há um bicho Querem ver? É muito bom Ah, eu vou fazer a aula de Paraná hoje e vou fazer a aula de Paraná hoje An�s aρέsos cryptocurrencies e